Não baile de fronteira que cê baila um chamamezinho É o meu chamamezinho, velho, assim não chama nele Ei, não ri pra negrinha Ei, que não segura É no baile de fronteira que a gente pode aprender Esse balanço safado, esse dançar-te amame É que tem manha no corpo, pra safar de ardem que tem Tanto de sapo, palhando, encheitando e chacuareter Tudo começou em correntes, num baile fecho a você Também chorilhava o truco, que a mão de mim sempre tem E umas que sombram na mesa, mas toda coisa a ferver A cachaça brasileira, alguma culpa de ter E foi tímido sem prontas, sem pago pra ver Deixa alguém bem no braço, pra se entender Se o faca marcou o compasso, deixa correr Que enquanto sobra um pedaço, vamos meter E foi tímido sem prontas, sem pago pra ver Deixa alguém bem no braço, pra se entender Se o faca marcou o compasso, deixa correr Que enquanto sobra um pedaço, vamos meter Até de Uruguaiana tem fã de banheiro hoje na festa E eu sou o parceiro Embaixado aqui, eu gosto O caiteira era buena, não deixou o baile morrer Para o parceiro, me soltar, me soltar, me soltar, me soltar, me soltar, me soltar Ficou sua casal dançando, gritando, oi, garechê E por quatro, cinco tiros, não vamos se abolecer Dançando a ponta da larga, não é tomar tererê Tem que curtar por seus lados, fazendo o por se esconder Aí surgiu esse trampo, e foi até amanhecer Quanto mais corria a bala, melhor ficava pra ver E foi tímido sem prontas, pago pra ver Deixa alguém bem no braço, pra se entender Se o faca marcou o compasso, deixa correr Que enquanto sobra um pedaço, vamos meter E foi tímido sem prontas, pago pra ver Deixa alguém bem no braço, pra se entender Se o faca marcou o compasso, deixa correr Que enquanto sobra um pedaço, vamos meter Lembro o regato que nadei quando criança Na minha infância, que fugiu pra um corredor Lembro o cavalo, meu parceiro de andanças Fortes lembranças, um passado encantador O tempo passa, a vida muda O homem cresce, mas não esquece A saudade é profunda Meu avô querido, quantas histórias Vida de partura, colhado madura Que belas memórias Queria reviver um momento apenas Essa minha infância que o tempo levou Momentos tão ricos de vida lá fora Marcas do passado que em mim ficou Queria reviver um momento apenas Essa minha infância que o tempo levou Momentos tão ricos de vida lá fora Marcas do passado que em mim ficou Chora, pior na lei Chora, pior na lei Vai, simbora O bandego da soledade Num trancão bandeguero Agora eu quero ver os paireiros Vamos mozada Vamos mozada Vamos mozada Lá pro meu rincão Profando a minha soledade Na cabela no pontão Fim de semana Esse campeiro se apaixona Me num toque de cordeona Já me alegra o coração Fim de semana Esse campeiro se apaixona Me num toque de cordeona Já me alegra o coração Tem mulher velha Mossa nova e minha parceira Com as tua mãos Danço no meio Com as velhas Vou pelas veiras Vim lá de fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela Vim lá de fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela Como é bonito o fandango lá pra fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela O balanço da varela Eu vou na tecla de julharia Eu danço com as velhas Com as mais novas No noite inteira E no balanço da varela Eu vou na tecla de julharia Em mulher velha Moça nova e minha parceira Com a dor No cargo no meio Com as velhas Eu vou pelas veiras Vim lá de fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela Vim lá de fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela Vim lá de fora Vim lá de fora Tampado de julharia Joga a sambona Gostei, varela, não é? Vamos moçada lá pro meu rincão Profando um insolento Aqui na capela no pontão No fim de semana Esse campeiro se apaixona Vindo um toque de cordona Já me alegra o coração No fim de semana Esse campeiro se apaixona Vindo um toque de cordona Já me alegra o coração Tem mulher velha Moça nova e minha parceira Com a dor No cargo no meio Com as velhas Eu vou pelas veiras Vim lá de fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela Vim lá de fora Tampado de julharia Pra dançar com essas gurias No balanço da varela Ai, que os garçom vão ter serviço E o balanço da varela Vai um balanço da varela Uia! Abre o pão ali Vem lá de fora Sei que eu gosto Que beleza Vem só Dona Tânia, vim pra sala Vem bater coxa no contonho, é o companheiro Vem bater coxa no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Vem bater coxa lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Vem bater coxa lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado A nega chica temperava o puteiro pra servir no entreveiro nas santas da madrugada Batata assada no braseiro do burraio, feijão mexido com o maio, feijão sucio na indiana Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Fez o puxado lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Tem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Fez o puxado lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Fez o puxado lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Fez o puxado lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Fez o puxado lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Fez o puxado lá no fundo do terreiro, ali formava entreveiro e os buchichos do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Vem bater coxa lá no contonho, é o nego velho medonho, é o bolicheiro do povado Os chichos da cor e arroz Vou botar o pé na estrada Em direção ao Paraná, ser bem apaixonada Toca essa canção ligeira que eu já tô na estrada Eu tô comendo poeira e tenho que enxergar Ela tava nesse caminhão, vou ver o meu irmão que está no Paraná Toca o caminhão na serra, que de Vila Velha nós vamos pousar Levando o frete eu vou buscar o look, eu vou jogar um truco lá em Maringá O carro sobe, o gado derra, eu não tenho terra pra plantar Sou brasileiro, sou caminhoneiro, sou boiadeiro, vou pro Paraná Sou brasileiro, sou caminhoneiro, sou boiadeiro, vou pro Paraná Ai, 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 morena Não adianta me esperar Escrevi no para-choque, tô indo pra não voltar Escrevi no para-choque, tô indo pra não voltar Toca essa canção ligeira que eu já tô na estrada Eu tô comendo poeira e tenho que enxergar Ela tá fora desse caminhão, vou ver o meu irmão que está no Paraná Toca o caminhão na serra, que de Vila Velha nós vamos pousar Levando o frete eu vou buscar o look, eu vou jogar um truco lá em Maringá O carro sobe, o gado derra, eu não tenho terra pra plantar Sou brasileiro, sou caminhoneiro, sou boiadeiro, vou pro Paraná Sou brasileiro, sou boiadeiro, vou pro Paraná Ai, ai, morena Não adianta me esperar Escrevi no para-choque, tô indo pra não voltar Escrevi no para-choque, tô indo pra não voltar O nosso novo CD Surungo de Candieiro pra Moçada No galpão de palma pique, chão batido bem molhado Com surungo bem largado, aos costumes missioneiro No canto velho, Candie, faz que se apaga e se acende Até parece que tem, bailando ao som de um gaiteiro Aí que eu gosto de ver a saracheia de alegria E o chimbaredo se assanha, como trairá na isca Algum massa até se arrisca Mordendo no bar de gacho e o rumo de candeiro Às vezes vai se apagar, mas o patrão vai voltar Cuidando o modo dos machos Gacho, barulho, macho Segue o surungo lá na solta E o gaiteiro sonolento Assim trava ali pra dentro Aos gritos pão do lixeiro Traga mais canha, parceiro Que a aurora agora se muda Em que o cheiro da escrita Se mistura ao do candeiro O candeiro vem quase apagando E aí que eu gosto É, o companheiro me tomou bem com Deus Eu dancei todas as marcas com a morena parceira Tino acabou de primeira Minha altura, mesma idade que se foi pra soledade Onde pra casa solteiro Onde pra casa solteiro E o surungo de canha Só deixou pra mim saudade Quanto saudade Quanto saudade que se foi pra solteiro Voltei pra casa solteiro E o surungo de canha Só deixou pra mim saudade 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 do 68 de panela É, o senhor Onde pra casa solteiro Onde pra casa solteiro Olha o balanço da mulher Segura aqui Onde pra casa solteiro E aí que vai travar É, o futuro Olha o balanço da mulher 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 E aí que vai travar E aí que vai travar Olha o balanço da mulher Música Segura! Ha, ha! Vai se bala, velho! Velho casalho, um jote pra moçar daí, ó! Pra quem dança, um jote na fronteira, velho! E a capitana, o jote é a minha fronteira, velho! Quem é gaúcho, o bairro chateiro! Velho casarão, já quase capela, da grande figueira sombrando o telhado Se ela falasse com dó e história, de quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história, casarão amado As ruas paredes sem furos e bala, as revoluções que a história fala Serviu de trinchei na varanda e a sala, nasceu um construtor, meu avô afamado O que é que tá achando do fã? É muito barré! Tá voando uma barbaridade, um barré! Saudade de Viamão! Ali meu avô, doze filhos criou, sou filho de um que punhou a bandeira Meu avô morreu, ficou no meu pai, rodando na estância pela vida inteira Meu tio solo embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira Ao fim de meu pai, só de marrom tomava, comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe, os dois cantarolavam, para mim dormir na sombrada figueira Lá por trinta e dois houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçaram os suzinhos, ela e o casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando, pra ver e ouvir a barra junindo As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça, do meu velho avô que brigava sorrindo Casa do querido da grande figueira, ali fiquei moço, parceiro e paixada Meu pai me ensinou a ser bom cantador, meu primeiro acorde de uma viola Depois dei a morte e levou os meus pais, sair pelo mundo minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tomba no chão Da grande figueira quero o meu caixão, e pra minha alma o céu foi esmola Mas que beleza, meu garçom Mercejando saudade do nosso serê Lá do rincão eu tenho muita saudade, dos verdes campos tão lindo de se ver Uma tropilha de lembrança em fins de tarde, troteia mansa dentro do meu próprio ser Uma tropilha de lembrança em fins de tarde, troteia mansa dentro do meu próprio ser Os bois de canga já cansado do arado, o malacara rechendo no poteiro Uma tropilha de lembrança em fins de tarde, troteia mansa dentro do meu próprio serê Eita galo bom, um bicame é o galo pelo rei lá do galvão Aqui eu vivo versejando saudade, lá na cidade me dói muito o coração Vou pegar as trouxas de amanhã e estou voltando Para rever o pôr do sol do meu rincão Vou pegar as trouxas de amanhã e estou voltando Para rever o pôr do sol do meu rincão Os bois de canga já cansado do arado, o malacara rechendo no poteiro Eita galo bom, meu galo cinza não te afloxa não Eita galo bom, bica, 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 meu galo pelo redor do galvão Eita galo bom, meu galo cinza não te afloxa não Eita galo bom, bica, 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 meu galo pelo redor do galvão Eita galo bom, bica, 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 bica E uma covardia no lugar inteiro para o fandangueiro Quem é fandangueiro principalmente na fronteira Num, dois pra lá e dois pra cá E o albugio dos bailes que chega pra Rafa Quem é fandangueiro vai que merda O albugio que vai nos bailes, seu moço Sempre arruma, companheiro Pra tomar os tragos de canha, seu moço Pra desenterrar o terreiro Depois de fazer o serviço, seu moço Dá umas voltas no salão Pra mostrar seu terno novo pra mostrar Derriscado e algodão Vamos ver o que vai nos mails, seu moço Sempre arranja a namorada Mas se chega no mansinho, seu moço Parece que não quer nada E tira a moça pra sala, seu moço Com a cara disfarçada E não vai à meia-noite, seu moço Com o Gil tá de mão dada O Gil que vai nos mails, seu moço Sempre se mete a cantor Tira a gaita no gaiteiro, seu moço E no palco é tocador E a gaunchada já gosta, seu moço Sapateia e bate o mango E o Bugi puxando a gaita Capricha, gaiteiro velho Toma conta do fandango Capricha, gaiteiro velho Capricha, gaiteiro Capricha, gaiteiro Capricha, gaiteiro Entrou num baile e me convidou pra dançar Pra fechar gaiteiro que o baile vai começar O pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena, vai se pegar na bandeira Entrou num baile e me convidou pra dançar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Aí, florzinha! Desabrochendo para o amor Nossa, que romântico! Capixagaideiro que o baile vai começar Que o pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena, vai se pegar na fronteira Entrou num baile e me convidou pra dançar Capixagaideiro que o baile vai começar O pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena, vai se pegar na fronteira Entrou num baile e me convidou pra dançar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Se o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Veste pra lá, veste pra cá Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Veste pra lá, veste pra cá Se o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar O pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Sacudindo a poeira do nosso segundo CD que vem ali com o bar E Jesus, Jesus Só mudou frente a do treco eu mesmo, companheiro Passei o mês inteiro em cima de um cavalo Paletendo e dando calo nessa dura lida É sábado, uma noite, vou batendo o mango A procura de um pandango pra alegrar a vida Passei o mês inteiro em cima de um cavalo Paletendo e dando calo nessa dura lida É sábado, uma noite, vou batendo o mango A procura de um pandango pra alegrar a vida Hoje vou sacudir a poeira No embalo da maneira até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite pequena pra me ensaranhar Hoje vou sacudir a poeira No embalo da maneira até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite pequena pra me ensaranhar Uma noite sempre pequena E bota pequena nisso Se a linda for maior ainda, parceiro O tuca seu gaiteiro, essa cor de onda Numa vareira chorona que eu gostei do som Pois hoje eu não volto pro meu aconchego Sem levar pros meus pelegos Gosto de batom O tuca seu gaiteiro, essa cor de onda Numa vareira chorona que eu gostei do som Pois hoje eu não volto pro meu aconchego Sem levar pros meus pelegos Gosto de batom Hoje vou sacudir a poeira No embalo da maneira até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite pequena pra me ensaranhar Pois hoje eu não volto pro meu aconchego E bota pequena no embalo da maneira até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite pequena pra me ensaranhar Passei um mês inteiro em cima de um cavalo Palestrando e dando viado nessa dura vida É sábado a noite eu vou batendo o mango A procura de um pandango pra alegrar a vida Passei um mês inteiro em cima de um cavalo Palestrando e dando viado nessa dura vida É sábado a noite eu vou batendo o mango A procura de um pandango pra alegrar a vida Passei um mês inteiro em cima de um cavalo Dos braços da linda morena Uma noite pequena pra me ensaranhar Hoje vou sacudir a poeira No embalo da maneira até o sol raiar Dos braços da linda morena Uma noite pequena pra me ensaranhar Passei um mês inteiro em cima de um cavalo Se na nega inteira uma milonga Doce monarca pro somiro Olha a milonga para os rondeirizos Os botões da velha gaita vão semeando melodias Quem nos dedos do gaitino Rebrotam em harmonias Pega no seu universo Essas notas araganas Cambiando amores perdidos Nos braços das ser humanas Cambiando amores perdidos Nos braços das ser humanas Um tranquilo pode lembrar Sem marcas e desenhos Com mochinas expressadas Choramingam pelos cantos Como mochinas expressadas Com mochinas expressadas Choramingam pelos cantos E quando o dia me cansa Num vaneirão verdadeiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro Os botões da velha gaita vão semeando melodias Que nos dedos do gaiteiro Rebrotam em harmonias Vendem no seu universo Essas notas araganas Campeando amores perdidos Nos braços das ser humanas Campeando amores perdidos Nos braços das ser humanas Essa cena de gaita e o gaiteiro Que ao seu dançar a parceira Padre graças as aventuras Que campeão na vida inteira Padre graças as aventuras Que campeão na vida inteira E quando o dia me cansa Num vaneirão verdadeiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro E quando o dia me cansa Num vaneirão verdadeiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro Tramela a porta do rancho E cala a gaita e o gaiteiro Não se cala a cordeira na réa Nem o gaiteiro Porque ao som de um gaita Sogravei cutia e barbaridade E bruxa nem Como é bonito Ver a força de um gaitaço Levando os peões pra sala Pra chacoalhar da vaneira Como é bonito Um floreio no teclado Para as loiras e morenas Desse meu riquel amado Bonito mesmo É ver o baile se abrir Sou mágoal tão bom de ouvir E um balanço que não cai Como é bonito Ver o povo festejando Todos num baile dançando E lá no canto Eu sou da boca Termino o baile Eu sou do gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Falta o espaço Para dançar Mas sobrou olhares Para namorar Termino o baile Eu sou do gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Falta o espaço Para dançar Mas sobrou olhares Para namorar Como é bonito Ver a força de um gaitaço Levando os peões pra sala Pra chacoalhar da vaneira Como é bonito O floreio no teclado Para as noiras e morenas Desse meu riquel amado Bonito mesmo É ver o baile se abrir Sou mágoal tão bom de ouvir E um balanço que não cai Como é bonito Ver o povo festejando Todos num baile dançando E lá no canto Os sapucai Termino o baile Eu sou do gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Falta o espaço Para dançar Mas sobrou olhares Para namorar Termino o baile Eu sou do gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Falta o espaço Para dançar Mas sobrou olhares Para namorar Termino o baile Eu sou do gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Falta o espaço Para dançar Mas sobrou olhares Para namorar Termino o baile Eu sou do gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Falta o espaço Para dançar Mas sobrou olhares Para namorar No alegre Que vem meu gaiteiro Sempre tem um surungo De respeito Principalmente Na semana farrofiléia Uma soiga Levanina Veio a moça Aí gaiteiro Vem Vou te contar uma história Agora sim Eu sou do tempo Que nos dias de sorungo Dava um banho No macungo Na correnteza da sanga Na mesma hora Tomava um banho Passava água de cheiro Pra noite encontrar da tchanga E nas melenas Nos horas Com brilhantina Só pra agarrar a China Que é uma semana Não vejo Mascava fosse o cravo Da N canela Doçava o bafo Pra ela Pra mandar ganhar um beijo Mascava uma cabecinha de ar E um pedacinho de cebola Pra ficar com um mafinho bem bom Meio quilo de burro Isso! Pra sair cuspindo Grama boiadeira E um cafezinho Mas na dona Tânia Já de tardinha Tava terredo No pingo Pra no boliche O dogrino Buscava frasco de canhas E de noitinha Fechando mais um valeiro Ouvia luz de treveiro Na bailanda Na campanha Já escutava a caita chora Tamingando como quem Me convidando Pensei sorumbo de ranço Minha alegria E o maior prazer do mundo Era entrar pelos fundos Só pra dançar de caranço Ainda mais Aquelas noites escuras Só de lambião O negócio era entrar pelos fundos A falta da querosena E dava furco Valeu A meia-noite A meia-noite servia pros convidados Bolo frito e assado Pão com bumbum e marmelada Nunca voltavam Com café de chaleiro E quem passava na fogueira Trazia as batatas assadas Logo depois O surumbo continuava E o pé O decorava Um versinho de porvia Dali a pouco Gritava Parei gaiteiro E o versinho gambeiro Pra frente Ele dizia Quero viver a vida E a mão de querendo bem Pois me atiro nos teus braços Igual Chimo no azebendo Se eu não me casar contigo Não caso com mais ninguém Vendo as rodas do meu fuco E me jogo embaixo do meu trem Eu busco o amarelo Vida elétrica Eu sou do tempo de sorungo Deu respeito a missação Mas amassei do vorei Se eu não me missou Mas tem boizinho Noite gritando barato Se fazendo derretado Pra se revelar no escuro Só os vejinhos de porvia Não mudaram Sua mente modernizada O seu língua é campeão Pois tem boizinho Gritando parevaneira Botando a mão nas cadeiras Se declara pro parceiro Eu quero viver a vida A minha Te amando e querendo bem Não tem tiro do sentido Meu peãozinho Não tem troca por ninguém Já até passou fome Se eu não me casar contigo Não caso com mais ninguém E se tu não me quiser Eu corto as minhas bombagens cor-de-rosa A minha pochete Os meus brincos de pressão Os meus brincos de pressão Ai, meus brincos O que vai o reino da soler? O que vai o reino da soler? O que vai o reino da soler? A minha irmã O que vai o reino da soler? O que vai o reino da soler? A grita é a pelegação Olha o chacoalho do santoneiro agora Olha o chacoalho do santoneiro, velho Sim Vamos cantar um versinho, vai lá no baio O chacoalho do santoneiro, vai cantando dele, festa no galvão Chacoalhando o tempo inteiro, a moçada dançadeira Sarandeia dele, festa em Baneirão O chacoalho do santoneiro, que eu tô louco de fazê-lo Hoje eu sei que a alegria mora aqui É verdade No piquete, no neneno, tem fanango Todo o meu coração na gaúcha, nem Guaraí Vai a grita e a pelegação, velho Vai o rei, vai o rei Vai o rei, vai o rei Vai o rei, vai o rei O rei, vai o rei Olha a cordeão na meia, resmumenta, paixão Um resmungo de gaita com bandeira, o salvo da antiga Uma viola velha, resmumenta, pra dar uma folga pra um gaita romé Vai o rei, vai o rei 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 Se inscreva no canal 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 Tava nas avas sombrenas E outros ventos É da chuva de agosto Que Deus mandou Bonito beijo Deus vem no galo da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é o seu clarim De patas batendo na água depois da várzea Breio e roseta de esporas no mesmo tri Falta a distância de pata só pra cavalo Na mesma roda de campo que o céu deságua Quem tem um rumo derrubar Quem tem um rumo derrubar as quatro patas Bota seu mundo na estrada batendo na água Porque se a estrada me cobra Pago o seu preço Eu desabrigo e desabrigo Eu desabrigo o caminho pra o meu sustento Eu desabrigo o caminho pra o meu sustento Eu desabrigo o caminho pra o meu sustento Presente da natureza Presente da natureza num cantinho do Brasil Terra do rodeio da bailanta Onde a aurora se levanta Cheia de encantos meus Povo bom de prosa e sem luxo Num estilo bem gaúcho Cultivando a tradição Churrasco gordo Trago trova e cantoria E o encanto das gurias Num vandango de gás Nem conhecer os verdes campos Ovalhados O chimarrão bem cevado Em volta de um fogo de chão Sente de perto o amor De um povo hospitaleiro O calor de um prazer Dentro de um prazer Dentro de um coração Nem conhecer os verdes campos Ovalhados O chimarrão bem cevado Em volta de um fogo de chão Sente de perto o amor De um povo hospitaleiro O calor de um prazer Dentro de um coração Rio Grande doce Nosso alegre tem mais de guerra Companheira Rio Grande doce Terra da Semana Farobilha do Galo Show Terra do Cavaleiro O maior desfile Farobilha Guerra do povo Farobilha Farobilha Averso de risonha Formosura Espalhando uma cultura Sem vaidade E muito mais Pedaço de poema Tão singelo Que o poeta faz tão belo Em noites de luar Quem cruzaram seus vagos Não esquece Nem o tempo envelhece A razão do seu cantar Chaleira preta No fogão Chiano chora Quando alguém que foi embora E demora para voar Reconhecer os verdes campos Ovalhados O chimarrão bem cevado Em volta de um fogo de chão Sente de perto O amor de um povo Esquitaleiro O calor de um raseiro Dentro de um bom Vem conhecer Conhecer os verdes campos Ovalhados O chimarrão bem cevado Em volta de um fogo de chão Sente de perto O amor de um povo Esquitaleiro O calor de um prazer Dentro de um coração Como é que é? Rio Grande doce O alegre é teu, velho Rio Grande doce Na fronteira da paz Com o parede Chora, Viola, chora Vai-se, bora Vai-se, bora Olha o baco Alcorco, viador Para os fandangueiros Que chega aí Quem é campeiro E fandangueiro Agora não se aperta E convida uma prenda Que vai passar a pobreza O papai A tapa vinha extendida Passando no corredor Eu empurrava com latra também fazia um fiador Um baguado gordo e delgado, a risco e corcoviador Que se assustava na estaca e na zona do maleador Enquanto existir cavalo mais louco que um temporada Eu quero andar de neta nesta terra cujo tem baguado Até de Santa Maria tem moça da panela E é uma valida de um doura que são trabalhando em mim Que são malevides para demais o de uma cega Meu pingo só deu um goi se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo doze carros sem ilusão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando no vez pra trás Terra noce foi a cerca e cruzou do lado de lá Parecia uma tormenta cruzando com a samará Se enganchava nas esboras sobre a volta com pescos Cortando coro com o velo, tirando lascas de voce Naquele inverno danado, com o velo, tirando lascas de voce Regulava quatro e pico numa tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Merrango se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando com a samará Aí que eu me reviro, meu companheiro É o balanço na fronteira Aí, ali eu fui, Eduardo Se enganchava nas esboras sobre a volta do pescoço Cortando coro com o velo e tirando lascas de oce Naquele inverno danado, com medo do meu cebolão Regulava quatro e pico de uma tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Merrango se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando com a samará Sentia a força do vento me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio Deixei manse de confiança e montaria de patrão Pois honrou o nome que carrego e orgulho de ser peão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Merrango se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando com a samará Essa foi pros campeiros, velho, gilete, formadores O meu alegrete, velho Agora pra homenagear as mulheres bonitas do alegrete Menina, menina, vaneira das menininhas carinhadas Vai quando não lança o cunho do que chega no nosso CDQ Aí, tia Chica Chica, manica, fina do velho, manico More na reteca dessas temeito de bico O mano dizia que tinha bateu papo comigo E eu que conheço o artigo, me deu um triple no caca Tomei um banho, resquitte bem a melena E vou mostrar pra essa morena que tem mais força no taco Tomei um banho, resquitte bem a melena E vou mostrar pra essa morena que tem mais força no taco Me vou de bico, a juna, mico e a macaque Vou mostrar pra Chica, veja, qual é o toque da cavaca Me vou de bico, a juna, mico e a macaque E vou mostrar pra Chica, veja, qual é o toque da cavaca Agarrei ela e saímo saracoteando e amarmada Me apertando o rompeu que nem tatuado E o agarrado morto em terreno Os dentes fiquei sem modo de jeito Nos braços dessa xiru Ficou nervosa e perveu a circuladeira Me deu uma tremedeira e chamei de acicalador Ficou nervosa e perveu a circuladeira Me deu uma tremedeira e chamei de acicalador Me odei ver corina, me cunha macaco Vou mostrar pra chica velha qual é o pau que dá cavalo Me odei ver corina, me cunha macaco E vou mostrar pra nega velha qual é o pau que dá cavalo Sucesso pelo sul do Brasil, o pau que dá cavalo Ficou nervosa e perveu a circuladeira Ficou nervosa e perveu a circuladeira Me mordei nas orelhas e na deda Lá lá minha coisa daninha Como a chica ceboleia Me mordei nas orelhas e na deda Lá lá me deu um sol Me odei ver corina, me cunha macaco Vou mostrar pra chica velha qual é o pau que dá cavalo Aí meu nego é Que bacino Chica, manica, filha do velho, manica Morena retaca dessas defeito de beco Mandou dizer que quer bater papo comigo E eu que conheço o artigo me deu um clico no caco Tomei um banho, resquetei bem a melena E vou mostrar pra essa morena que tem uma força no taco Tomei um banho, resquetei bem a melena E vou mostrar pra essa morena que tem uma força no taco Me mordei ver corina, me cunha macaco Vou mostrar pra chica velha qual é o pau que dá cavalo Me mordei ver corina, me cunha macaco Me mordei ver corina, me cunha macaco Vou mostrar pra nega velha qual é o pau que dá cavalo Pau que dá cavalo Pau que dá cavalo é aquele que é Parquejado aqui no alegre tem velho vai Pula na balanço gostoso Agarrei ela e saímo saracoteando e a marvada Me apertando rocão que nem tatu Eu agarrado, mordei, me ringindo os dentes Fiquei sem modo, deixando nos braços dessa cirú Ficou nervosa e ferveu uma chicula Até me deu uma tremedeira e chamei a chica na boca Ficou nervosa e ferveu uma chicula Até me deu uma tremedeira e chamei a chica na boca Me mordei ver corina, me cunha macaco Vou mostrar pra mordeca velha qual é o pau que dá cavalo Me mordei ver corina, me cunha macaco Vou mostrar pra morenaça qual é o pau que dá cavalo Vou mostrar pra essa loiraça qual é o pó que dá cavaco Vou mostrar pra essa loiraça qual é o pó que dá cavaco Vou mostrar pra essa loiraça qual é o pó que dá cavaco Vou mostrar pra essa loiraça qual é o pó que dá cavaco Vou mostrar pra essa loiraça qual é o pó que dá cavaco Mulher, mulher, tu foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Mulher, mulher, seja loura ou morena, todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Mulher, mulher, foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Mulher, mulher, seja loura ou morena, todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Mulher, mulher, toda mulher precisa de carinho, não foi feita pra banhar Mulher, mulher, seja loura ou morena, não foi feita pra banhar Mulher, 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 seja loura ou morena, todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Mulher, 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 seja loura ou morena, todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Mulher, mulher, seja loura ou morena, todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho, não foi feita pra banhar Ui, lá, lá, patrão, é Gravei com você, barbaia da vida, nega, uxo, meio quilo, é Capricha, João Luiz Lembra de gostei, capricha do canteiro do rincão Mostra destreza e talento Na lida e qualquer função, a mão que segura o laço Do rodeio e castração Animar os bailes dos ranchos De cordona e de violão Madrinha nasceu estrela Sorriso da preta mata Ao pé do fogo de chão Os calços da gauchada A domingueira bailando Prova de hospitalidade Um bom pingo e chimarrão Tem o sabor da saudade E a minha chão for a meia, meu querido Chimeteada as campas Fora de gado e rodeio Um cuscubando e parceiro Um flete manso de arreio Galeradas aos domingos Paixões e novos e antigos Calpões com cheiro do pago Cancela aberta aos amigos Um gaúcho só salva de longe das coisas do pago Se perdem tragos e fitos E o amargo é mais amargo Desperta a sede pra vida De um amor que não morreu E volta a beber nas fontes Dos vagos onde nasceu Timeteada as campas Fora de gado e rodeio Um cuscubando e parceiro Um flete manso de arreio Carreiradas aos domingos Paixões e novos e antigos Calpões com cheiro do pago Entre, entre, entre os velhos Um gaúcho só salva de longe das coisas do pago Se perdem tragos e fitos E o amargo é mais amargo Desperta a sede pra vida De um amor que não morreu E volta a beber nas fontes Dos vagos onde nasceu E vamos embora no balanço E vamos embora no balanço Vem embora no balanço Eu não acredito Irish Música 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 Lançar uma bilonga do nosso sender sul dos mates que chega a ganhar! Música Música Lá pelas tantas esqueço da vida Meu corpo fica que é um ninho vazio Que a brigatriz e a casca partida De quem ganhou da vida Toma um presente no céu Música 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 É um gêmeo do Sinarendro Que tem muitas telungas E pra não viver sozinho Se acolherá nas milongas E pra não viver sozinho Se acolherá nas milongas É um gêmeo do Sinarendro Que não tem muitas velongas Como guerra pra uma sina Com promessa de casório E o quebra, quebra, termina De casamento, ouve lá Vai desistir, dá um boneiro Davado, você pega, pega Assim que apaga o canjeiro e galê Todos correm pra cima cega Vai desistir, dá um boneiro Davado, você pega, pega Assim que apaga o canjeiro e galê Todos correm pra cima cega Vai desistir, dá um boneiro Vai, Filipão! Vai lá, Filipão! Viva o Lula! Viva o Lula! Vai simbora, gente! Sistema Antigo, um chote a pedido Que chega dos campeões Um pouco de saudade lá do meu recão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão Um coelho apaixonando a contar coelhada Ei, dá, ei, dá, ei, dá boi Em quão feliz que eu amei Em quão feliz que eu amei Tuto longe, vai Ei, dá, ei, dá, boi Em um velho rancho do meu velho pai Antigamente, esse caro me amou Se convidava na vizinhança Era uma festa de violão e caída Lá pelas andas começava a dança E a gauchada pela noite afora Fazia forra até romper na hora Eira, eira, foi Tempo feliz que muito longe foi Eira, eira, foi Tempo feliz que muito longe foi Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão Um cuera pra chovendo a conta aguerada Eira, eira, foi Tempo feliz que muito longe foi Eira, eira, foi No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Tá na cidade de Rigon formado E quando encontra um gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Lembra a saudade de um corogei ou triste Lembra dos tempos que já não existem Eira, eira, foi Tempo feliz que muito longe foi Eira, eira, foi Tempo feliz que muito longe foi Na minha cordona paixão ingrata ali pro companheiro Aí, paixão ingrata Eu sempre ouvi a bala em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma delícia Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei Agora eu sei Que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive a meu lado Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive a meu lado Fiquei sentindo algo meio que lia Naquele dia Naquele dia que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente E escrevendo dizer Não consigo Não consigo É o sentimento mais puro e sublime Que está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei Que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive a meu lado Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive a meu lado Aí tu vai Aonde será que andas meu amor Quem sabe se encontra no Alegre Teré Isso companheira Se não encontrei no shot O amor vê Aí Uma marcação deste shot Talvez se encontre Para os fandangueiros do Alegre Que nem se larga o par Num pandego Mecrinudo Que nem esse Pra dançar o bugio Mais lasqueado Do Rio Grande O casamento Da Doralice Que vem a parar E é um bom paixão Fandangueiro Mencionei Mencionei Eu vou dançar Fandango de galvão Coisa melhor que tem Pra negra o coração Eu vou dançar Fandango de galvão Coisa melhor que tem Pra negra o coração O Fandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para no ninguém resistir O Fandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para no ninguém resistir Vou convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da volta Vou convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da volta E assim o Fandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a xilota Ficar meio apaixonada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada Levantando o pó da estrada Eu vou dançar Eu vou dançar Fandango de galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou dançar Fandango de galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o pó da estrada Fandango só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Para no ninguém resistir Fandango só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Para no ninguém resistir Vou convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pratilha da feira da sola da volta Vou convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pratilha da feira da sola da volta E assim o Fandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a xilota Ficar meio apaixonada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada Vai até de madrugada E assim o Fandango bom É que vem que tem que vai até de madrugada Olha a marcação do bujinho aí Apaixonado a marca que chega aí Hoje eu tô apaixonado Não sei o que me aconteceu Desde que ir para a lua cheia Que no céu me apareceu Para dançar seu namorado Contigo querendo ficar Pelas ruas de madrugada Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Meu namorado quero ser Que hoje chego lá Vontade nunca me te tem Apaixonado esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Eu tô apaixonado Se loucado Aqui ouvido bonito Meu amor é muito bonito As aeronaves não é o Paulina Que hoje eu tô apaixonado Contado esse sou eu, meu coração precisa ser só meu Hoje estou apaixonado, não sei o que me aconteceu Perdi na lua cheia, que no céu me apareceu Para ser seu namorado, contigo querendo ficar Pelas ruas, eu não desmolvadas, pelos quais mil se for a dançar Seu namorado eu quero ser, vontade, loucante de ver Apaixonado esse sou eu, teu coração precisa ser só meu Nossa, tens lido, rumido, perdido, pra ser conquistado Qualquer maldena trevido, ao te ver, já fica sonhado Quero só ficar sonhando, me adoro, vem pro meu jardim Teu coração vai servir, e o amor nascer, vem pra mim Teu namorado eu quero ser, eu vou estimular Vontade, loucante de ver Apaixonado esse sou eu, teu coração precisa ser só meu Vai um balanchinho das fogones Vontade, loucante de ver Vontade, loucante de ver Vontade, loucante de ver Vontade, loucante de ver Cada vez que eu abro folha nessa gaita Vem me desmancha e me acordo com o sentimento Talvez seja pra esquecer aquela chima Que por querer me causou tanto sofrimento Cada nota que põe solta pra fora É um pedacinho da vida nesse pera Que a força em que eu mexo assim profundo Só conseguiu machucar seu coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Por maior que seja a dor Eu sei que eu ia poder Viver um novo amor Hoje eu fico procurando algum motivo Pra que eu faça outra coisa Pra que eu faça outra vez e começar Pra que eu faça outra vez e começar Talvez seja no taço nesta canção A comunhão entre a comunhão A comunhão entre tu e as melodias O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor Vai, 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 chora, 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 chora E a sala cheia na milonga Milongueiros, pra alegre O tempo sempre apaga O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor E essa grava em curtir é barbaridade De a cavalo que chega a buscar Eu tô chegando de a cavalo De a cavalo companheiro passei o mês inteiro com vontade de dançar E as filhas da cimica flores dela e a tua turma que te espera Ai seu gaideiro Capricha no pole que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por nossa senhora eu vou namorar Ai seu gaideiro Capricha no pole que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por nossa senhora eu vou namorar Aê que eu gosto de ver a sala cheia E essa grava em curtir é a festa E a filha que eu quero dançar E essa grava em curtir é a festa E essa grava em curtir é a festa E a filha que eu quero dançar Você toca pra mim, seu gaibeiro Vai ser o gaibeiro Capricha no bólio que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Aí por Nossa Senhora hoje eu vou namorar Vai ser o gaibeiro Capricha no bólio que eu quero dançar Depois vou levar a crespinha pra fora Por Nossa Senhora hoje eu vou namorar Vai ser que a pipoca estrala com o banheiro E a gaibeiro é o índice do E se um gaitaço me resmunga nas orelha Usa um só sobrancete e a faca da marinha Devo gritando no jeito mesmo A gaibeiro toca pra mim, seu Juliano Uma do Jorge na cruzada Ai seu gaitaço me resmunga nas orelha Usa um só sobrancete e a faca da marinha Devo gritando no jeito mesmo A gaibeiro toca pra mim, seu gaitaço Vai ser o gaitaço Vai ser o gaitaço Capricha no bólio que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora hoje eu vou namorar Ai seu gaitaço Capricha no bólio que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora hoje eu vou namorar Vai ser o gaitaço me resmunga nas orelha Vai ser o gaitaço me resmunga nas orelha Capricha no fone que eu quero dançar, depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu já vou namorar Olha o campinho, chupou os campeiros, velho Quando escramonça no meu peito, uma sal na lei Agarra as garras pra ensinar o meu estradeiro E quando a tarde já se apaga pelos cerros Minha maçena e suas paixões e seus segredos E pois a noite traça a lua lenta e calma Esses banhados erguem o ases e com Jesus Eu abraço as onduladas do meu pala Porque me bate a sede louca dos caminhos Cheira nas lindas que me arrasam no mundo No fim de mundo, onde gêmeo, uma cordeona Onde se embala minha alma de cambeiro Pelos luzeiros das miradas querendonas Brindas, municípios e morenas, cordeoranas Brindas, municípios e morenas, cordeoranas Passando a noite sem saber que a noite faça Mas quando sobra-se e as vargas no horizonte Só restam rumos e referidos a seguir Porém mais vale pra um aldeia essa saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Cheira nas lindas que me arrasam no mundo No fim de mundo, onde gêmeo, uma cordeona Onde se embala minha alma de cambeiro Pelos luzeiros das miradas querendonas Ringas, messiças e morenas, cordeororas Negras e claras, se confundem na fumaça Meu coração é um barco errante nessas horas Passando a noite sem saber que a noite faça Mas quando sobra-se e as vargas no horizonte Só restam rumos e referidos a seguir Porém mais vale pra um aldeia essa saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Cheira nas lindas que me arrasam no mundo No fim de mundo, onde gêmeo, uma cordeona Onde se embala minha alma de cambeiro Pelos luzeiros das miradas querendonas Pula, 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 pula Onde a voz galponeta Pula, pula, pula Pula, pula, pula E até campeão, pula E aí vem o quê? Tá botado, gente! Segura! Olha o anjo! Segura! Vem, vem, vem Unido o balanço 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 A estação da paixão, a minha primeira vez A estação da paixão, a minha primeira vez A primeira vez